Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo mais um vídeo lá do canal do Player94 onde a gente está dando sequência naquele jogo do Resident Evil Remake Trace. Por que eu falei Trace? Como se fosse, né, ingleizado, né? Porque o certo seria Trace, mas tudo bem. Bem na boquinha, Resident Evil Trace Remake. Estarei vindo com você naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas aliações. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra você poder ajudar o Negão. Quando você faz isso, eu entendo que você está gostando do vídeo e em si que eu estou reagindo, tá bom? Se vocês quiserem que eu traga mais do Player94, vão saber através dos seus likes e também dos seus comentários. Deixe comentários aí pra poder engajar o canal do Negão. E se você é novo no canal, sejam bem-vindos. E eu espero que você continue, porque a minha função aqui é fazer você se divertir e passar um tempo aqui pra gente poder rir juntos e comentar juntos também certas coisas que a gente vê junto aqui, beleza? E você que é hater já sabe o esquema do canal. Tem a poderosa Black Shark que está ali pra você beijar a vontade e continuar me dando visualizações que você me ajuda pra caramba. Pode comentar também que isso ajuda a engajar o canal, beleza? E você já sabe o esquema do canal também, que é de nadar com tubarão. Vem brincar comigo, véi. Então sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto pelo React. É claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Tá, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo de Resident Evil 3. Estamos de volta aqui com a Jill. Descemos no subsolo do hospital. Olha só, parece que tem um laboratório escondido no subsolo do hospital. Quem diria, não é mesmo? Por isso eu não esperava, né? Que porra foi essa? Eita, mano, o que é isso aqui? O magrão aqui, mano. Tá só fome. Olha o bicho com fome. Mano, isso aqui tá com HIV, véi. Isso aqui, eita, meu Deus do céu. Tá saindo pra onde, véi? Tô perdido aqui, véi. Mano, o cara não tem nem olho, ele nem sabe onde juntou. Pera aí. Ativa o negócio. E aí, mano, vai. Pega o elevador logo, pega o elevador. Eita, eita. Totalmente embriagado. O cara passa na minha peste firme. Mano, pera aí. Ele desvia muito, ele é todo molenga, todo molenga. Todo mole vindo atrás de mim, querendo me passar e cair e ver. Já peguei uma vez, não pega de novo. É que nem dengue. Eita, tá tudo explodindo, tudo caindo aqui. Vai acontecer um acidente daqui a pouco. Ah, não, 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 tô ouvindo o cachorro. Pera aí. Pera aí. Não, tá pulando. Sai, não. Não me morre não, vagabundo. Sai daqui, vai me passar doenças. Não. Meu Deus do céu. Nossa, mas eu vou ter que arrebentar esse... Sai. No rabinho. Aí ficou só o contorno do rabo ali, ó. No rabinho. Eita, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Mano, que zumbi forte. Ele está fibrado. Acho que eu tenho que pegar o negócio aqui, ó. Caraca, mano. Pera aí, o fuzil fica aqui. Pera aí. Mano, já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Pega e vaza. Pega e vaza. Pega e vaza. Tem um contorno lá dentro? Mano. Pera aí, o que aconteceu? Olá, pros tiranhas. Mano, não tá de brincadeira. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sobe rápido. Rápido. Sai com essa língua pra... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele voltou pra casinha dele. Onde você está? Tá com medo. Carregou. Mano, acho que tem alguma coisa ali dentro, velho. Vou tentar ser rápido. Vou tentar ser... Sai, 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 sai. Vou fazer o seguinte. Tome. Jack. Nossa, tomou bonita. Nossa. Nossa, o bicho está todo estragado. Peça fribonha. Não, agora vou preparar uma parada da hora pra tu. Se liga. Vou pegar aqui, ó, meu falcão relâmpago ponto 44. Essa peça, gente. É. Abre a boquinha. Pau. Nossa, uma só, mané. Uma soca. Olha isso aqui. Vou até economizar, porque eu tenho pouca bala de... Eita, vários itens bravos aqui, ó. Mano, o bicho está todo podre. Ele está incinerado. Sai, sai. Sai aqui. Sai, sai. Sai, sai. Sai. Nossa, pera aí. Caraca. Deixa eu fazer uma cirurgia nessas orelhas aqui. Olha pra cá. Olha pra cá. Mini desgraçado do cão. Isso, cirurgia na orelha. Nossa, acho que eu resolvi. Mais ou menos. Eita. Esse aqui. Não. Gente, pera aí. O bicho está com uma fome. Sai. Nossa senhora, eu estou, mano, muito ninja, rapaz. Quer pagar de treinada? Bom dia. Ai, meu Deus. Magno. Vem. Vem. Tome. Nossa, falta o bicho. Eu não vou gastar tudo de Magno, não, cara. Toma, otário. Não vou gastar porque essa arma é muito poderosa. Grande poder. Madreiro. Como assim? Não entendi. Já peguei o exclusivo? Se vier o bicho, eu vou ficar chateado. Mano, olha só o estrago que a arma faz com o bicho. Fica todo moído, velho. Caraca. Pera aí. Ai, 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 ai. A carinha dele, viu? Só rindo pra mim, o safado. Eu vou estourar esse vagabundo. Está perdido. Ele não vê. Ele não tem olho. Homem. Mano, não estoura o bicho, não. Estoura o bicho. Satanás ajuda esses demônios, né? Mano, o bicho... Caraca, sai, cara. Tá vendo o rolê, cara? Mano, o bicho está fedendo. Pera aí, vaza, vaza, vaza. Mano, que porra de bicho é esse, velho? O bicho está todo doente, velho. Ele não vê, ele fede. Só coisa ruim. Então vamos oferecer uma medicação a ele. Ai, não, meu Deus. Ai, ai, eu só vou desviar. Eu só vou... Filha da... Não! Não, mandou o combo aqui. Pera, sé, 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 é minha vida. Não, 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 não. Mano, pelo amor de Deus. Que isso? Para, cara. Está chupando a minha cabeça aqui no desse qual. Mulheres que têm um pilau grande. Usa o barulho, mulher. Pelo amor de Deus. É, 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 é o contrário. É três... Dois... Dois... Tá, beleza. Não precisa botar na mão. É só colocar de qualquer jeito que o pilau vai. É o que ela disse. Pera aí, vai, vai, vai. Ativa esse negócio. Vagabundo, meu Deus. Vagabundo, podre aí. Então, tipo... Até um outro dia. Ih, ó, a maletona aqui, ó. Tem aqui. Ih, tem um pedaço de arma aqui, ó. E é para a minha Magno? Pô, obrigado, cara. Mistura o negócio com isso aqui, ó. Pau, olha só o cano fulgão grandão, velho. Que coisa gostosa. Nossa, eu vou estragar os bichos tudo. Só falta eu achar munição de Magno, porque eu não tenho. Eu só tenho isso aí. É só isso. Eita, porra. Eita, porra. Quem está aí? Juliana? Matias, você voltou, cara. Saudade de você, cara. Vamos pagar só os subjuntos. Juntos e ação. Tem que achar a vacina, então, para a gente poder meter o pé. Pega a vacina, vaza daqui. É sucesso. Tira na frente, cara. Tudo está tudo ruim, cara. Eu vou na frente, ó. Confia. Aí, ó. O que que está... A droga destruída. Você está de brincadeira. Puta barulhão, cara. Não escuta. Parabéns, viu, seu cocô? Vai morrer, Matias. Está tudo ruim. O Nemez está vindo. Ih, ó, rolando do Nemez aí. Pegou, pegou. Eita, pegou. Perfeito, assim já era. Não tem mais conta. Promessa de romano. Ih, rapaz. Arrombou o maluco. Rapaz, Gil, corre. Pelo amor de Deus. Tipo, a tia já era. Caraca, mano. É por... Caraca, mano. Essa mulher se salva por muito pouco. Nossa senhora. Ih, ó. Agora está molhadinha. Aí é bom, hein. Deu a lavada. Estava podre. Estava naquele desgoto lá. Toda fedendo. Está cheirosinha agora. Eita, espera aí. Calma, amor. Você não tem nem braço. Calma. Você está muito... Calma. Fica aí. Isso. Beija a parede. Fica beijando a parede. Vai. Vai. Capota. 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 Homem. Meu Deus do céu. Que dificuldade para mim. Cara, você me sombra muito, muito, muito. Ai, ela está vendo o senhor ir lá. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Eu não te vi aí. Vou desbagar. Mano, o cara não tem rola. O cara é assexuado. Gatou meu pau. É mafrodita. Pau. Dá para com as peras dele. Mano, o bicho não desmonta, cara. Esse bicho aqui, ele mula de membramento. O que é isso? Olha os bichos ali, tudo. Estão multiplicando o cacete. E o senhor do cete? O que é isso? Mano, o que é isso aqui? Rapaz, peguei a cura aqui do negócio. De novo. Tem que levar embora. Isso aqui é a nossa missão. Pegar a vacina. E tem que levar a cura, né? Para... Mano, os bichos aqui, velho. Sendo construído. Quer dizer, eles estão meio sacaneados, né? Mano, o cara todo aqui, ó. Bodybuilder ali, ó. Esse aqui já... Esse aqui pulou o leg day. Que sofrão, meu Deus? Caraca, eu conheço uma galera que é assim mesmo. Grandão em cima e finão embaixo. E esse aqui, ó. Tá com um itálico. Ah, não. Esse aqui... Não, 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 não. Aquela é chata. Porque aquela é certa de longe. Ah, não. Sai com essa coisa rosa roliça para lá. Sai. Tome. Tome. Isso aí, né? Ok, mano. Tá acabando minha escopeta, mano. Pelo amor de... Mano, eu vou ter que fazer uma só. Capotou. Mano, Falcão Relâmpago resolve tudo, cacete. Perfeito pro combate. Estão nascendo aqui, ó. Os fact-te-gameplays aqui, ó. Eita, toma. Uma só. Nossa, um só. Caraca. Pistolona, tá pistolona mesmo. Isso aqui é o leaker, ó. Olha a cara dele de leaker de... Vai ter o lingon ali, vai chupar todo mundo. Eita, achei... Ih, rapaz. Achei o resto do negócio, só combinar. Deixa eu ver. Combine. Combine. Rapaz, era isso mesmo. Quem diria? O miserável é urgente. Pisa a vacina aqui, ó. Opa. Legal que você mexe. Agora o leaker vai fazer o... Aí, ó. Aí, ó. Ainda fechou a porta. Tá de brincadeira comigo. Vamos de Magnum. Toma. Dois de uma vez. Eita. Mais uma. Acabou. Agora eu vou ter que ter pistola. Vai ter pistola. Não. Vem outro. Vem outro. Não é possível. Não, tem que ter uma escapar. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que matar os bichos pra isso aqui abrir? Sim. Não, não, não. Você tá de brincadeira. Calma aí. Calma aí. Aperta o... Não dá. Não dá. Pera aí. Eita. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O moleque, corre. Jesus. Pera aí. Eita. Opa. Tem uma medalha na cabeça. Capotou o bicho. Capotou não, que ele voltou. Deu mortal de coca. Vai morrer. Falta pouco, falta pouco. Boquinha. Eita. Parece um RPG. Um desvendo o outro. Eita. Ó, um desvendo, outro desvendo. Não. Não, não, não. Tô vendo a cabeça. Tô vendo... O que que eu tô fazendo? Eu sei lá, porra. O bicho ne voltou. O que tá acontecendo aqui, velho? Mano, essa batalha é a mais complicada que eu já fiz nesse jogo. É mais difícil que os boys desse jogo. É incrível, né? Ai, vagabundo. Morre. Vão cair endemoniados. Olha só esse ambiente perfeito para um combate. É agora que o negócio vai ficar doido. Eita. Nossa, o bicho sai arregaçando tudo. Não quer nem saber. Meu Deus. Tome, tome, tome. Na bundinha. Agora na frente. É carbonizar tudo. Partiu a bomba. E aí, vai vir ou não vai? E aí, vai caralho? Otário. Queima aí. Eita, ele veio. Ele veio. Mano, cara, tem imune a pouco. Tem imune a tudo. Nossa, quase que acerta. Nossa. Pou. Pegou. Ih, ha, ha, caiu. Carlos, você voltou pra mim? Ah, tô ótimo aqui. Eu tô no Nemez. Esse aqui tá uma porradaria do cacete. O negócio tá complicado. É verdade, não minto. Tá gritando pra mim? Dá pra tu soltar um laser aí de cima? Você dá um... Ei, que isso? Mano, solta o visual aí de cima. Não ligo, não. Pode mandar. Cadê que ela tá o bazooka que tava no visual do game lá? Essas horas, tu não tem, né? Ficou gastando no early game. Tá vendo o que acontece? Eita, cacete, bicho aqui. Ah, começou a corridinha. Ah, tá levantando o zumbi. É brincadeira. Fazer o quê? Isso aqui? Eita, que bom, bicho. Arrebenta a cara desse puro. Palavras do Carlos. Tá brabo? Tô brabo. Mano, eu vou deixar o zumbi vir na mesma direção aqui, ó. O Nemez vai vir atropelar os... Ó. Não, 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 não. Vem com o que? Tá vendo não. Vá de me comer. Sai, sai com a boca pra lá, porra. Tá molinando a mulher. Nossa. Tá molinando a mulher, cara. Sai um pouco no peito dela, sabe? Aí sujou tudo. Tinha acabado de tomar banho. É. O Carlos ficou memorando demais, né? Essa mulher é de ferro, cara. Só zumbi no caminho aqui pro Nemez. Pô, bicho, quase destroça ela. Mas ela tá aí, correndo de moça. Boa, trabalha a equipe aqui. Eu e o inimigo. É incrível. Mas tem ali, ó. Caraca. Que isso aqui que ele tá fazendo? Mano, a rola dele ficou maior. Foi o que ele disse. Quê? Vai, cacete. Ó, vai, 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 vai. Solta o ar. Surprise, motherfucker. Queima. Eu vou cair. Derrete o beat todo. Ah, é assim que eu gosto. Transforma em sabonete. Sofre, desgraçado. Sofre. Nossa, agora não tem mais volta. Não tem mais volta. Doze segundos depois... Ah, mano, não é possível. Não é possível. O que é isso? Vamos lá, pô, maléu de uma gigante. Bora, fodeu. Eita, Jesus. O bicho tá grande demais. Que opa, né, é essa? Gente, temos um pequeno problema. É isso. O que eu faço aqui agora? Corre, piranha. Vamos de grana de launcher, é isso? Eita, peraí, peraí. Então, eu também tô achando, né? Você tá de brincadeira comigo. Mano, agora... Mano, como é que ele tá levantando isso aqui? Agora sim, é só beirar na cabeça? Vem, irmão. Você pode vir comigo, irmão. Rapaz, que isso? Gente do céu. Caramba, meu Deus do céu. Agora aperta esse negócio aqui pra ativar a arma. Vai. Tem força pra levantar a arma. Tu tem força pra levantar esse negócio. Convido o seu potencial. Vai, mulher, rápido. Mulher, rápido, mulher. Porra, esse negócio. Caramba, o bicho tá acendendo. Tá RGB. Que que é isso? Não. Ei. Estourou um... Nossa, a máquina é muito boa, velho. Meu Deus do céu. Que arma maravilhosa. Negócio impressionante. Eita, capotou. Rapaz, que isso, mano. Olha ele ali, ó. Todo pronto pra morrer. Nossa, na boquinha. Literalmente na boquinha. Engole isso aí. Engole tudinho. Nossa. Que loucura. Coitada da faxineira quando chegar amanhã. Meu Deus do céu. Nossa. Escavamos. Aí é o míssel e vai estourar a cidade. Agora, galera. Hora dos fogos. Três, dois, um. Feliz ano novo. Nossa. Então, eu acho que agora o Nemesis não volta mais. Então é isso, pessoal. Esse foi o último episódio da série de Resident Evil 3. Eu espero que vocês tenham gostado da série. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like. Manda esse vídeo pros seus amigos. Assim você me ajuda demais a continuar postando vídeos. E comenta aí qual vai ser a próxima série do canal. Dá sugestão aí. Eu vou ver os jogos e farei uma próxima série. Beleza? Até o próximo vídeo. E fui! Tá aí, Player94 pra vocês. Galera, o link desse vídeo vai estar na descrição pra vocês ajudarem o cara lá. E eu gosto muito quando ele faz essas edições. Engraçado. Vai ficar muito top, cara. Eu gosto pra caramba da edição dele. Fica muito hilário. E, mano, eu gostei desse Resident Evil Remake. Embora eu não tenha jogado, eu gostaria muito de jogar, né? Experiência diferente. Mas, né? Enfim. Computador merda aqui. Computador merda ali. Então, não tem come também, né? É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Mas, quem sabe um dia, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu react. Tá bom? E o link, como eu já falei, tá na descrição. Eu já falei isso já, né? Então, é isso. Só aguardem mais vídeos do Negão, beleza? Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a! Você deu react no canal do Negão? Sim, e daí? O tubarão tá aí pra te pegar. Ih, rapaz. Alexandre Nária. Ah!